Fala aí galera, eu sou o Guilherme Abi As novas, as novas Toda sexta-feira aqui no canal sobre skate A gente fala sobre os vídeos que foram lançados durante a semana Recomendações pra vocês assistirem Hoje a gente começa falando do vídeo Do amador da Flip, Denifan Europeu, o cara lançou uma vídeo parte Pesadíssima essa semana, que saiu no canal Da Thrasher no Youtube, o vídeo ficou Muito da hora, cara, tipo, combo de manual Combo na borda, o cara é tipo Muito técnico, muito técnico mesmo, as manobras Esse cara dele redondo, eu curti bastante isso aqui Sweet Tail sendo de 3,6 Big Spin, tipo, muito da hora Vai lá e confere, Denifan no canal Da Thrasher no Youtube, vídeo parte pra Flip Outra vídeo parte que saiu essa semana Foi do Mike Taylor lançando seu segundo modelo de tênis Assinado pela DC Shoes, o cara é gigantão Falta até calça nele, o cara é Na estilar, você fica nessa daqui Hurricane, seguradão Show, bitch Muito da hora, sem falar umas outras que ele dá Tipo, o cara curte Barley Grand, ele dá Barley Grand Pra tudo quanto é lado, vai lá e confere Mike Taylor lançando seu segundo tênis pela DC Shoes No canal da DC no Youtube Eric Costa completou 40 anos Essa semana, 25 anos de skate O cara é uma lenda do skate já Eu curto muito o estilo dele, tipo O cara com 40 anos, já tiozinho das manobras Sai dando risada, tipo, o cara tá no hippie ainda E lá no site do The Battle Vocês fizeram um vídeo, uma homenagem Pra esses 40 anos dele Com bastante imagem antiga, desde 411 Aos vídeos da Girl Se você curte o Eric Costa, assim como eu Que é fã dele Você vai lembrar das imagens antigas dele Tipo essa daqui, ó O Noli Big Spin Suíte Manual Suíte Big Spin do Pier de São Francisco Você vai ver e vai lembrar dos vídeos antigos do Costum Então vai lá e confere esse vídeo Que é uma homenagem aos 40 anos do Costum Falando em The Barracks Nessa semana saiu um vídeo Do uma tour que a Santa Cruz Skateboards Fez pela Austrália O vídeo ficou muito da hora Os caras andam em transição pra tudo quanto é lado Vários tipos de estilo diferente na Santa Cruz Se liga nessa daqui, ó Uma ensacada bonita Depois esse cara volta e, ó Blunt to fake Tipo, dá o blunt, encaixa e arranca com um olhão gigante to fake Vai lá e confere Tudo é Santa Cruz na Austrália Outro vídeo de tour que saiu essa semana Foi da Independent Treaks Que pegou uma parte da sua equipe Fez uma tour pela uma parte dos Estados Unidos E eles filmaram em bastante transição Bem estilo dos caras da Independent Muito da hora ficou esse vídeo de tour Eles dividiram em 4 partes Rendeu muito material As 3 primeiras partes já saíram no canal da Thrasher no Youtube Eu curti bastante isso aqui É da terceira parte O cara vem, bum Dá um olhão e tuc-nit Tipo, muito, muito complicado Tipo, blum Vai lá e confere Tudo é Independent No canal da Thrasher no Youtube Em 3 partes Falta uma A Oficial, oficialmente A Oficial, oficialmente A marca de Bunés Oficial Oficialmente lançou a sua equipe no Brasil Nomes que já estavam na equipe Como Rodrigo Tx Diego Garcês Juntam-se a outros nomes E eles fizeram um vídeo pra fazer Esse lançamento Que lançaram na sua página no Facebook No canal do Youtube deles Tema do Diego Acha esse link da hora Se liga nessa daqui Flip nose manual No Livareu Flip Saindo no estilo do Diego Que eu acho muito da hora Vai lá e confere No canal da Oficial no Youtube Oficial Brasil É isso aí galera Eu fecho as novas de hoje Com o vídeo do Cadu Azevedo Que mandou o vídeo dele Pra sobreskatevideos Arroba gmail.com A gente recebe bastante vídeo Pra postar aqui no final das novas Nem sempre a gente consegue olhar Toda semana E postar aqui no final das novas Nem sempre a gente consegue olhar Todos os vídeos Mas a medida que a gente vai olhando A gente vai colocando Aqui como o último vídeo das novas Vídeo do Cadu Azevedo Entrando numa skateshop Da cidade dele Se liga nessa daqui No olho e quiquinho No estilo Sai remando já Pra mandar a outra da linha Bom galera Nesse final de semana Estaremos em Brasília Primeira vez que a gente vai Pra Brasília Eu queria muito tempo Ir pra Brasília Tem muito pico da hora Que eu já vi em vídeo A gente queria Há muito, muito tempo Ir pra Brasília Agora rolou A gente vai Pra um evento Que vai acontecer no domingo O evento da Red Bull Que é um evento de corrida Mas a gente tá indo Um pouquinho antes A gente já tá hoje Em Brasília Porque esse programa é gravado Amanhã também A gente vai estar em Brasília A gente não sabe Onde vai andar A gente tá procurando os locais Como é que eu tô falando A gente tá procurando Se a gente não tá lá A gente vai estar procurando Os locais Pra estar andando nos picos Também vendo se a gente consegue Andar nas pistas Fazer o máximo possível De imagens em Brasília Tô meio ansioso Porque a gente nunca foi Pra Brasília Todas as outras cidades Que a gente já foi Menos Fortaleza Aqui também Só que Fortaleza A gente não filmou quase nada Todas as cidades A gente já foi Já tinha ido antes Então já tinha andado de skate Mas Brasília Nunca fui Vai ser uma coisa inédita Então Nos vemos em Brasília Seu canal sobre skate Se você tiver qualquer dúvida Sobre skate Mande a sua mensagem Pelas nossas redes sociais Valeu, falou Até a próxima Bom rolê a todos